É só a gente ficar de boa porque tem um cara atrás de mim. Ó, esse cara tá atrás de mim, irmão. Vamos tentar ir embora. Ó, esse cara tá muito atrás de mim. É ele mesmo! Bate! Toma! Nossa, é da hora o jogo, hein? Fala aí, galera. Hoje eu trago pra vocês Mother's Purse. Um novo jogo da NetEasy. No qual a gente tá em uma abarcação e todo mundo é suspeito. Você tem que tá se disfarçando. Eu tenho que tá indo atrás das pessoas pra matar elas. Antes que elas matem você. Então é basicamente isso, né? Eu joguei aqui o tutorial. Eu tava aqui em uma partida com bots, mas eu saí. E a gente vai jogar no modo clássico. O que eu tô aqui? Entre no modo clássico do jogo, né? Boa sorte, meu amigo. Beleza, vamos aqui em play. E é isso aí, mano. Tá procurando aí oito jogadores. E não jogo online. E é um jogo bem baixo. Na real, não tem como mexer aqui, eu acho. Ah, o volume do jogo não tá no máximo. Vou deixar assim mesmo, galera. Aí, achou. O jogo tá muito baixo pra mim. Depois eu vou mexer nas configurações. Pra vocês terem noção, o volume tá aqui, ó. E geralmente eu gravo aqui, né? Então vamos lá. E é um jogo com os gráficos bem legais. Esse aqui é a versão mobile. Eu não tava muito ligado nesse jogo, mas eu conhecia. Deixa eu dar um read aqui. E o jogo tá todo em inglês. Eu tô jogando aqui no Save America. Vamos lá conferir, galera. Eu joguei apenas o tutorial. Esse aqui eu quero que já seja um modo com pessoas, né? Eu não sei se todo mundo aqui é player ou se tem bots, mas eu acho que é online, né? Então vamos lá. Caraca, faz muito tempo, galera, que eu não jogo um game da NetEase, hein? Então vamos lá jogar, né? Tá, a gente vai ter que esperar isso aqui. Tá, só falta... É, só falta eu tá em 100%, mano. Vamos lá. Beleza. Ok. Eu não sou muito fã de jogo Stealth, só que como esse aqui é online, aí é da hora que você pode correr, né? Exatamente um jogo que você tem que ficar agachado e tal, né? E eu achei interessante a pegada do jogo. Então vamos lá. Eu vou aumentar o volume do jogo depois aí. Começou. E galera, o que eu sei do jogo, se eu travou aqui, esse cara aqui, ele não pode ver ninguém batendo nos outros, porque senão ele dá uma multa, tá ligado? Atrapalha. A gente pode se disfarçar, a gente pode ver quem que é inimigo, ó, esses aqui não são. Se você tiver com a caveira verde, é porque a gente pode matar eles, né? Socar eles. Se tiver com a vermelha, é porque eles querem nos matar e é inimigo. Nem todo mundo aqui é inimigo. Esse cara aqui é inimigo. Esse cara aqui é inimigo, galera. Ó. Ih, não consegui, mano. Merda. Não era. Fui trollado, fui trollado. Opa, tem gente com... Esse cara aqui, ó, com a caveira vermelha. Boa! Consegui um. Ah, não. Eu tenho que bater nos que estão com a caveira vermelha, né? Quem manja do jogo, mano, deixa aí nos comentários, né? Eu não vou ficar correndo toda hora, porque vai dar muito na tele que eu tô fugindo, né? Se tem algum inimigo aqui, não tem. E é isso aí, galera. É um jogo divertido. Eu achei interessante a pegada dele. Nossa, mas tá muito baixo, hein, mano? Vou deixar assim mesmo pra vocês ficarem legal. Pra aumentar um pouquinho baixo e depois quando eu for jogar de novo eu aumento o volume. Opa, tem gente me seguindo, hein, mano. Não? Não. Ah, deixa eu ver aqui. Calma aí. Me disfarçar aqui. Cara, os gráficos estão bem legais, hein? Não, aqui não tem inimigo. E tem uma parada aqui com interrogação, mano. O que que é isso aqui? Tô abrindo. O que eu ganhei? Ah, eu acho que eu ganhei um... God Eye, é o olho de Deus. Interessante. Tem inimigo lá embaixo, ó. Eu vou descer daqui, galera. Vamos correr, vai, dane-se. Beleza. Tá bom. E eu não sei jogar muito bem. Então essa aqui é a minha primeira partida com players online. Com bots eu jogando só um pouquinho. Putz, que eu não tô achando ninguém, mano. Esse cara do apito, ele pega a gente, né? O cara que foi vigiando. Hoje tá rolando baderna por aqui. Oh. Tem inimigo ali, tem inimigo ali. Aqui dentro, ó. Deixa eu... Averiguar isso aqui, galera. Ah, não, 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 não. Sai fora. O cara tentou bater em mim ali, ó. Pega essa porra. Eu nem sei o que que é isso aqui. Um minuto e pouco. Esse cara aqui é suspeito. Ah, não, não. Esse cara não. Nossa, eu tenho que aprender a jogar esse jogo, hein. Vamos ao olho. Ó, o cara tumou ali. Beleza. Ai, ai. Eita, tem inimigo aqui. Aqui, 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 ali, 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 ali. Toma. Porra. Calma aí, calma aí. Eu acho que é inimigo. Se tá verde é porque eu posso... Não, é a vermelha, né, mano? Eu tô meio bugado, galera. Opa, consegui, hein. Sai, 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 sai. Ah, não. Eu fui pego, velho. Ah, mano. Fui morto pelo Hunter. Então, eu fui pego aqui, mano. Beleza. Tá bom. Não, essa aqui, não. Tá, beleza. Tá, os de caveiro vermelho, então, eu posso ir atrás deles. E os verdes que estão atrás de mim, é isso? Caçador está por aí. Eu acho que é isso. Tá dando uns lags aqui, galera. Eu acho que não tem como mexer em gráfico. Mas o jogo até que tá bem bonito. Opa, caveira vermelha. Me errei de novo, mano. Beleza. Então, eu acho que eu tenho que bater nos que estão com caveira vermelha, né? Vai ver, eu tô bugado já. Ó. Boa, consegui. Tenho que bater nisso que tem um caveira vermelha, então. Consegui. Exposed. Boa. Calma aí, calma aí. Tá bom. Aqui não tem ninguém. Esse cara de verde aqui. Consegui. Boa, galera. Isso, irmão. Boa. Eu tenho que matar os que estão de verde e os vermelhos que estão atrás de mim. Eu tenho que fugir, é isso. Eu acredito que seja isso, hein, pessoal. Tem que ficar ligado aqui, ó. Esse cara de apito, ele só pega a gente e vê a gente batendo em alguém. Então. É só a gente ficar de boa porque tem um cara atrás de mim. Ó, esse cara tá atrás de mim, irmão. Vamos tentar ir embora. Ó, esse cara tá muito atrás de mim. É ele mesmo. Bate. Toma. Nossa, é da hora o jogo, hein. Ai, ai. É isso aí, galera? É isso aí, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi Mother's Purse. Se eu fizer alguma coisa errada, se vocês mandam no jogo, deixem nos comentários. Ó, da hora, galera. Muito obrigado por ter assistido. Ó, de legal. Até a próxima. Aí, eu fiquei em primeiro? Não, eu fiquei em... Ah, eu fiquei em primeiro, sim, ó. Essa faca aqui eu ganhei quando eu tava fazendo o tutorial. Então vocês não vão ver aí. Ganhei uma nova skill. E aí, eu fiquei em primeiro.